Tão difícil de apagar Coisas simples e ao menos importantes Que eu não posso não lembrar Do beijo na boca Do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que o mundo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Do beijo na boca Do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh